Para aí, Rafa, para aí, velho, não dá pra ver, peraí, tá tremendo muito, cara. Para aí, Rafa, para aí. Caralho, velho. Caralho, velho. Por onde que tá agora, pô? Olha lá, olha lá. Velho do céu. Falei que eu tava vendo alguma coisa. Lá do teu lado, lá, pô. Nem quatro horas ainda, velho. Dá tempo de ir para a Lençóis e voltar para a Bauru ainda. Olha isso, velho. Olha isso. Ó, tua puta, você não tem que ver onde o Zú vai buscar isso aqui, velho. Você não tá vendo nada aí, Fih. Você tem que ver aqui na máquina. Ô, Rafa, tá virando, velho. Puta que pariu, velho. Ah, essa porra, essa bateria tá acabando, bicho. Caralho, velho, tá descendo, pô. Peraí, pare de ser medroso, caramba. Puta que pariu, bicho. Deixa eu ver se as costas vão embora, papai. Padre mesmo pra caralho, bicho. Deve ser caralho, eu vou saber, bicho. Essa motora...